William Bonner ignora Ivete Sangalo na porta da Globo e expõe motivo. Mas antes de começar, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Eu sou Anitta Costa e agora vamos para o vídeo. Após entrevistar o presidente Jair Bolsonaro no Jornal Nacional na noite desta segunda-feira, William Bonner protagonizou um momento inusitado com Ivete Sangalo no estacionamento da Globo. De roupão, Ivete Sangalo bateu no vidro do carro que William Bonner, que ignorou a cantora baiana que pedia por uma foto. Nesta terça-feira, o âncora se pronunciou sobre o assunto. Após a repercussão do vídeo nas redes sociais, William Bonner explica motivo para não falar com ninguém na saída da emissora, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Bonner contou que não percebeu que Ivete Sangalo estava entre as pessoas que faziam festa naquele momento. Às vezes eu tenho a sensação de que a idade, quando vai chegando, vai dando sinais muito lentos e sutis. Ontem, no fim da minha jornada de trabalho, que não foi uma jornada comum, eu estava saindo bem cansado da Globo, e tinha um grupo fazendo a maior festa na porta do estacionamento. Acenando, sorrindo, gritando, batendo no vidro do meu carro, começou o jornalista. E é claro que aquilo faz um bem danado, acenei pra todo mundo, mas cumpri o protocolo de segurança da empresa. Fui dormir e quando acordei hoje, eu soube que a Ivete Sangalo estava de roupão no meio daquele grupo. Desculpa, majestade. Te amo muito, completou Bonner. Se você chegou até aqui deixe seu like e se inscreva.